Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Kátia de Gaia, estou aqui no programa Enigmas, porque aqui o normal é ser diferente, o normal é ser paranormal. Cris, estou aqui com a sua vibração, esteja aí você trabalhando, boas vibrações, vamos enviar a ela essas vibrações boas e o programa hoje ele é bem interessante, eu quero falar um pouquinho sobre ele, ok? Nós vamos abordar o mistério do voo noturno, que é a base de toda religião, religiosidade e espiritualidade para quem aprecia a trilha deixada pela figura de Sofia Perrenes. Olha, nós vamos falar sobre a apreciação de uma realidade maior e bem menos ordinária sobre esta filosofia perene, com sabedoria. E quem vem para falar é o Lord A, o rei da mais tradicional dinastia vampírica mundial em atividade, que fundada nos Estados Unidos na metade da década de 70 por Goldis Rosemary, autor do livro Mistérios Vampíricos pela Madras Editora, inclusive ele vai falar sobre este livro e que ele vendeu mais de 12 mil exemplares. Bem, eu quero que ele também fale sobre ele, não adianta só a gente falar, é muito bacana que ele fale sobre o trabalho dele. Então, eu apresento a todos, Lord A. Olá, Lorde! Tudo bem? Gratidão, recebê-lo aqui. Bem, você sabe que da outra vez que você esteve, você passou muito conteúdo e as pessoas me perguntaram o que é o mistério do voo noturno? Mistério do voo noturno. Quando a gente fala esse termo, hoje em dia as pessoas acham extremamente poético, elegante, como diz um amigo meu chamado Luiz Felipe Pondé, mistério do voo noturno e vampiros são um tema elegante. E o que acontece? Eu pego, eu uso esse termo baseado numa questão do xamanismo. Se a gente volta, se a gente voltasse no tempo, a gente teria o mistério do voo noturno como o que a gente conhece, chama hoje em dia de viagem astral, jornada astral, sonho lúcido, dream walking, que é o, acho que a nova, já foi o novo termo midiático dos norte-americanos para esse processo. E é um tema que eu estudo bastante, eu estudo ele historicamente, no folclore e também na prática. O mistério do voo noturno, portanto, fala sobre essa jornada que acontece quando você fecha os seus olhos e você está adormecido, não tão adormecido, você entra em um estado que eles chamam de vigília e através desse estado você começa a perceber, em uma visão mais psicológica, que símbolos, imagens, lembranças, sensações começam a passar pelo seu corpo, pelo olho da sua mente e quando você começa a perceber você está inserido em outros cenários. Algumas vezes você tem um controle sobre esses cenários, mas depois de um tempo neles você começa a perceber que você não o controla tanto assim. E de repente aparecem personagens, situações e você percebe que você não está no controle e você está tendo o que os espiritualistas vão dizer, oh, estou tendo uma vivência espiritual. Uma projeção. Está acontecendo alguma coisa que eu não experimentava antes. Sim. E algumas vezes, algumas vezes você também chega nesse estado e em seguida você começa a voltar, voltar e parece que você está no cenário do último filme, novela, livro que você leu e você volta para um ponto de um lugar comum. Será que, mas espera, será que eu vivi mesmo aquela história? Poxa, eu estava em um lugar que parece que eu passei semanas, meses, anos naquele lugar, mas eu dormi só três horas. O que está acontecendo? Então, para a antiguidade, você realizava um voo noturno. Você tinha a figura mítica do xamã e o xamanismo acaba sendo a base de toda religião, de toda religiosidade, de toda espiritualidade. Religião, religiosidade e espiritualidade não são sinônimos de nenhum tipo, são coisas bastante distintas. Uma religião normalmente é construída em cima de dogmas, de um certo código moral, uma religiosidade, é um termo que trata a respeito de como você vive o que o Humberto Eco nomearia de o sublime. Essas experiências com a sua própria sensibilidade, essas imagens interiores, ou mesmo quando essas imagens interiores servem como portas e janelas para uma realidade maior, uma realidade transpessoal. E nos sobra a espiritualidade, que para mim é a mais interessante de todas. E espiritualidade, nos dias de hoje, as pessoas tendem a tratar como, ah, é lidar com uma coisa mais sutil. É falar com espíritos, é falar com gnomos, é falar com qualquer coisa, menos com humanos. É verdade, totalmente essa associação. Exato, só que eu talvez pela minha formação, onde eu aprecio muito a figura de Sofia Perene, que aqui a gente pode traduzir como sabedoria perene, ou simplesmente filosofia perene, eu prefiro pensar nela como uma figura, acho mais interessante. Então espiritualidade envolve você desenvolver uma intimidade com o seu lado desconhecido. uma intimidade com aquilo que o pessoal sempre causa polêmica e controvérsia, com o seu mal, com os seus males, com a sua agonia. Muitos falam de sombra. Sombra, quem gosta do Jung, desloca para a história da sombra, para sublimar, deixar um pouco mais leve. Mas eu, talvez pelo conjunto da minha obra, talvez pela minha pessoa, eu prefiro já bater, já chegar e bater na tecla mesmo, já chegar... Do mal. Você vai lidar com o seu mal interior. Muito prazer, eu sou o mal, eu sou o pecado. E as pessoas pensam que o mal e o pecado... Sou eu? Brincadeira. As pessoas pensam que o mal é alguém que você vai ser apresentado. As pessoas pensam que o mal, que o pecado, é uma terceira pessoa. É alguém que você vai encontrar num café à tarde, que você vai levar na sua casa para convidar para jantar. E é algo, o mal e o pecado é algo que você vai convidar, que você vai trazer para a sua vida e que não vai fazer mal nenhum, não vai acontecer nada. Não. Eu acho que o mal, não apenas eu, né? Alguns filósofos também. Eu acho que o mal enxerga o mundo com seus olhos. Eu acho que o mal toca as pessoas que você gosta e que você não gosta com a pontinha dos seus dedos e caminha no mundo com os seus sapatos. Bem interessante. Então, eu acho que você, em primeiro lugar, como proporia o Carlos Castaneda, que eu adoro, é você primeiro olha para você. Não é aquele só, eu tenho que olhar para dentro, eu tenho que me desconstruir. Não. Você olha para você, para o que você pensa. Para como você enxerga as pessoas. Aquilo que você enxerga nas pessoas são coisas suas. 70, 80% das cargas são coisas suas e vão você quer deixar nos outros. A pessoa tem dificuldade de ver isso, né? Exato. De lidar com o seu eu interior. Porque as pessoas desconhecem, querem saber tanto o que o outro é, é o que o outro pode ser, o que o outro pensa. Para fugirem. Querem fugir de si. Totalmente. É fuga. Totalmente. É fuga, é fuga, sim. As pessoas querem fugir. E as pessoas querem fugir e querem colocar nas outras os problemas delas e as soluções. Sem dúvida. E quando elas fazem isso, primeiro, elas não resolvem o problema nelas mesmas. Tipo, então o problema é o vampiro. O problema é o obsessor. O outro. O problema é a energia negativa. Sempre o outro. A energia negativa que para no ambiente. Quem exala essa energia negativa? Sim. É a pessoa. Então a gente parte do pressuposto, quando a gente fala de mistério do voo noturno. Quando a gente invoca essa carga poética. Eu acho que poesia é o corpo do imaginário. É o idioma do mundos imaginares. Você então, quando você está invocando a arte, você está trabalhando com esse lado sombra, como você nomeou, como as pessoas usam bastante esse termo. Você está trabalhando com esses seus males interiores. Você está trabalhando com o seu mal interior para fazer o mal? Não. Você está trabalhando com isso justamente para você saber que você fere, que você machuca, que você pode ofender, que você pode ser o peso na vida do outro. Perfeita a colocação. Então você trabalha para você parar de exercer isso na outra pessoa. E eu acho que o sonho lúcido, o sonho, ele quando você dorme e está sonhando, ou mesmo que você está sentado, meditando, o sonho está sendo, a imagem do que você faz, está sendo jogada na sua cara, abertamente. Mas é importante a pessoa ter um preparo. Porque, obviamente, que nós temos sonhos, vários sonhos durante a noite. As pessoas até chegam e perguntam qual o significado, existem livros. Eu, particularmente, acho que é o inconsciente. Mas você está me falando de algo lúcido, como a projeção também, você se prepara para isto. Sim. Não é mesmo? Sim, absolutamente. Eu diria, eu falo uma coisa que às vezes incomoda, que perturba, mas estamos aqui, se eu causar desconforto, perturbação e preocupação, quem está assistindo essa entrevista, eu fiz meu trabalho corretamente. Corretamente. Isso mesmo. Sonhar e pensar, Kátia, são faces da mesma moeda. São apenas estados diferentes, mas são faces da mesma moeda. Aquilo que você pensa, ou seja, quando você está enxergando, enxergar é diferente de olhar. Olhar você faz com os seus olhos, você vê. Enxergar é a forma como você pensa. É como você pensa a pessoa com quem você está conversando. É como você pensa o motorista do seu Uber, a pessoa que está no ônibus do seu lado, que você nunca viu na vida, você nunca conversou, mas você está olhando para a pessoa e você tem o grande mal do século XXI. Certezas. Convicção absoluta. Ideias fixas. Discursos. E, principalmente, se ofender. Sim. Se ofender, se ofender com tudo. E você já para, já olha, ali já está o seu inimigo. Julgando, né? Já está julgando. Já está julgando. Porque você tem, as pessoas vivem, né, com certeza, assim, o jovem, a juventude de hoje, se eles, eu queria ter 10% da certeza absoluta, da convicção absoluta que esses caras têm para tudo. Eu fico até, eu fico alarmado, eu fico assustado. Eu também. As pessoas já sabem daquilo antes de verem, antes de conversarem, antes de dialogarem. E a verdade não é absoluta, né, Lodi? Exato. A minha verdade é uma, a sua é outra. Respeitar as nossas opiniões. Não existe... E hoje o respeito, ele está muito complicado. Porque quando você fala do seu trabalho, que é um trabalho que você tem muitos seguidores, a gente sabe nas redes sociais, você tem um trabalho de muito empenho de conteúdo, seus cursos. Você veio aqui para falar de algo que é muito importante. Porque todo mundo fala de viagem astral, a sua linguagem converge para isso. Mas as pessoas não querem passar pelo conhecimento para poder fazer algo que realmente dê um retorno a eles, né? Como você está dizendo, que é importante. Porque é você com o seu eu. Não é mesmo? Perfeito. Eu cito, gosto de citar bastante um psicanalista norte-americano, dois, na verdade. Que é o Stephen Diamond e o Hollow May. Eles botiam uma tecla que eu adoro. As pessoas querem renascer, mas têm medo de morrer. Morrer psicologicamente. Morrer simbolicamente. Antes das pessoas terem muitas ideias. Então as pessoas, ah, eu quero passar por uma transformação, eu quero contactar a minha espiritualidade. Ok. Mas a pessoa quer fazer isso levando junto todas as certezas absolutas, todas as convicções, todos os julgamentos. Quando? Desde que o mundo é mundo, provavelmente quando os sapiens encontraram os nerdentais, eles já estavam ali, o pessoal já estava ali com um negócio assim, tipo, o xamã tinha que passar por uma morte simbólica para renascer. Essa morte simbólica era uma experiência de xamanismo, era uma experiência de sonho lúcido. Ele morria para a vida anterior dele ou, como diz um autor lá da Suécia, que eu admiro muito, o professor da Universidade de Estocolmo, experimentar o seu segundo nascimento em vida. Então era um processo de transformação radical. E as pessoas hoje em dia têm medo de passarem por essa transformação de consciência, essa mudança de paradigma, essa mudança de perspectiva necessária. Então acontece, acontece muita coisa que a gente vê. Então essa mudança de paradigma envolve você avaliar o que você pensa, o que você sonha e como você colhe as consequências disso, fazer essa mudança estrutural. E a temática do sonho lúcido escancara isso perante cada pessoa. Ela te dá de bandeja como você pode retomar o seu poder pessoal, ou acessá-lo pela primeira vez, e como você pode conviver. Porque a partir do instante que você não é o dono da verdade, talvez de 50% da verdade, talvez 50% é uma porcentagem razoável, a outra pessoa tem direito a acreditar no que ela precisa. Tem um mestre espiritual brasileiro, que eu gostaria muito de conhecer, não tive oportunidade, que é o Alexandre Comino, que ele tem uma frase ótima, em assuntos de espiritualidade, duas verdades coexistem. Eu conheço e ouço essa frase. Eu tive prazer de estudar com ele muito tempo, e realmente ele tinha frases incríveis que eu aproveitei muito nos meus cursos. Então, de fato, é um bom mestre. Mas olha, nós voltamos daqui a pouquinho, porque nós vamos para um rápido intervalo. Já voltamos, tem muito mais aí de Lorde A. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo, em dois horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT, canal 48 Digital, e na TV Grande ABC, canal 3 Net. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban, no programa Viaje Mais! Com a Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Sob nova direção e mantendo a comida caseira, sejam bem-vindos ao Restaurante da Praça. Ideal para as refeições rápidas, mantendo o tempero caseiro, com pratos variados e buffet de saladas. Segunda é dia de tutu de feijão, terça rabada com pulenta, quarta tem feijoada, quinta variedades em massa, sexta peixe, em breve churrascos e lanches. E se preferir levar o Marmitex, elas montam para você na hora. Rua Rio Grande do Sul, 283, Centro de São Caetano do Sul. Venha conferir! Pior que não ler jornal, é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789 Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação arroba jornalabcreporter.com.br Voltamos ao programa Enigmas, estamos aqui numa pauta muito interessante, mas antes de falar novamente com o meu convidado, eu quero convidá-los para o Facebook do programa Enigmas, curta lá a nossa página, também entre no CromTV lá no Youtube, é o nosso canal, você pode apertar a sinetinha para que você já receba rapidamente um vídeo assim que sobe, e também se inscreva neste canal que você tem conteúdos incríveis. E no meu site, para que você conheça um pouquinho do meu trabalho, que é o soldegaia.com.br Lorde A, o que é escuridão? Nós estávamos falando de sombra, agora a gente vai para a escuridão. Escuridão, pelo menos na cosmovisão vampírica, em algumas outras linhas de espiritualidade, que eu trilho, que eu contemplo, a escuridão é antes de tudo uma força feminina. A escuridão exige, vem para te oferecer gestação, para te oferecer regeneração, para te reparar e também para velar de você algumas coisas que você não está preparado para lidar, e também proteger algumas outras forças e outras coisas de lidar com você, enquanto você ainda não está preparado para elas. Muito interessante. A gente vê a escuridão, a gente vê a infinita luz negra, toda vez que a gente fecha nossos olhos e para de enxergar o espectro, o espectro do nosso olhar normal, e aí a gente passa a enxergar com a nossa imaginação, enxergar por meio do sonho lúcido. Muito bem. Você trouxe um vídeo, eu gostaria de pedir para que a produção colocasse, e você vai falar um pouquinho sobre o seu projeto, que eu acho incrível. Com todo prazer. Olá. O Black Limousine Dark Romance. É um passeio, é um passeio de limousine, que a gente começa em um lugar secreto aqui de São Paulo, depois de um coquetel muito legal. A gente embarca em uma limousine negra, e faz uma jornada de cerca de três horas, por um roteiro onde visitamos lugares que têm histórias românticas, algumas com finais trágicos, algumas com finais inesperados, e também a gente passeia por muitos lugares de São Paulo, onde a gente tem histórias do sobrenatural, de sociedades secretas, de santos populares. E é um passeio, é um passeio bastante bacana, a bordo de uma limousine, saboreando o delicioso vinho Redivivo, cervejas do Mestre das Poções, a gente termina com champanhe na Paulista, em frente ao Casarão da Paulista. Acompanhei! Muito lindo! É bem gostoso, a bordo, a gente tem o DJ set de alguns convidados da Argentina, de New Orleans, a Cidade dos Vampiros. Temos alguns DJs que mandam o nosso set musical. É um passeio muito gostoso, as pessoas todas com trajes de gala, de época. É uma vivência, assim, é uma coisa muito especial. E a gente convida todos, vamos ter no sábado 15 de junho, 15 de junho, dia da semana, do dia dos namorados, é um passeio para fazer com a pessoa que você ama, de mãos dadas, e conhecer esse lado noturno da cidade, romântico, que dá aquele medinho para você agarrar um pouco mais a pessoa. E cursos? Você tem toda uma amplitude, porque você tem suas obras, né? Então, eu vou pedir aqui para a Larissa dar uma focada no livro. Temos, né? Despertar Vamp. Esse é o nosso livro mais recente do nosso selo Rede Vamp, né? Está à venda no portal redevamp.com. É uma obra onde a gente conta, faz um retrato dos 15 anos da comunidade vampírica do Brasil. Desde que a gente a estabeleceu e como ela foi crescendo. O etos, a identidade, as práticas, os eventos, o que é o vampiro contemporâneo, a vampira, no que eles acreditam, o que eles praticam, o que eles principalmente realizam no mundo. É uma comunidade internacional que tem quase 50 anos, começou nos anos 70, dos Estados Unidos, com a Dinastia Sarras, cresceu na América do Norte, cresceu na Europa e há 15 anos chegou aqui no Brasil. Muito bom. E a gente conta, a gente focaliza essa história de como foi o desenvolvimento aqui no Brasil. Quando eu te apresentei, falei deste livro, né? Isso, meu primogênito. Mistérios Vampíricos. Foi lançado pela Madras, na Bienal do Livro. Foram 12 mil exemplares já vendidos. Atualmente ele se encontra esgotado. É uma obra... Vem de novo? Olha, eu tenho planos, eu trabalhei 10 anos para fazer este livro, então aconteceu uma coisa típica minha. Eu me cansei do texto e eu deixei ele em stand-by. Me perguntaram, vamos relançar, vamos fazer alguma coisa? 2022. Já colocou data. Vamos esperar para 2022. Eu iria adorar fazer uma versão do Mistérios Vampíricos, com fotos, com ilustração. E eu acho que seria bacana. É um livro que cobre 10 séculos de história. De onde vem o termo vampírico? O que ele significou antes da Idade Média, na Renascença, depois da Renascença, entre o pessoal da Era Vitoriana, os poetas malditos? Como ele foi ressignificado depois do cinema, pela espiritualidade, pelo ocultismo, pelo paganismo, até chegar nos dias de hoje, como se organizaram os grupos que estabeleceram tudo isso? É um trabalho bem extenso. Eu tenho certeza de pesquisa e vale muito a pena para quem quer conhecer um pouco da arte, né? E aqui você tem uma coletânea. Na verdade, são vários livros, é isso? São. É uma série de... Vai completar esse ano. São sete livros. São publicados aqui no Brasil. Cinco. E também em inglês. Então, a gente vende para Suécia, Estados Unidos, Portugal, Inglaterra, Holanda. Tem leitores no mundo inteiro. É uma coleção de luxo, chamada Codex Strigoi, que é uma parceria minha com os meus amigos da Arquigraf. É uma enciclopédia sobre a espiritualidade e cosmovisão vampírica. Abrir no feminino aqui. Abrir no feminino, a minha amada Xendra. Então, aí a gente fala sobre como é a cosmovisão vampírica, a espiritualidade. E as pessoas podem ler essa série e podem estudar e participar da minha discreta sociedade, que é o Círculo de Strigoi. Onde eles adquirem esses livros, entregam as monografias de cada edição. Conforme entregam a monografia, eles recebem uma orientação, uma ampliação, um cuidado pessoal, um desenvolvimento da sua arte, do seu ofício. Então, quando eles completarem as sete monografias, eles são convidados a fazerem parte da nossa sociedade. E algum curso atento? Olha, tem. Tem. Nesse momento, tem. A gente abriu recentemente uma academia voltada para as artes ocultas. Fica ali na Avenida Paulista. Praticamente todo fim de semana a gente está realizando encontros, está realizando cursos. Essa semana mesmo, na quarta-feira, 20 de março, tem Mistério do Voo Noturno, Sonho Lúcido, Viagem Astral e Feitiçaria, às 8h30 da noite. Vocês podem se cadastrar ligando aí no WhatsApp, mandando mensagem de texto no WhatsApp, que a gente manda as informações, ou acessando, comprando o seu lugar através do portal redvamp.com. Muito bom. E tem mais um vídeo. Eu gostaria que a Carol colocasse para a gente, para você falar um pouco deste belíssimo projeto também, para você falar um pouquinho. Com todo prazer. Por favor, Carol. Enquanto ela não coloca, mas eu sei que você tem várias campanhas durante o ano, mas está lá. Temos. Fala um pouquinho para a gente. Carmila Noite de Gala Sombria. É um evento anual que a gente realiza na mansão Rasbaia, no bairro da Bela Vista, que se inicia às 8h da noite com um jantar temático, com apresentações e bailarinas nacionais e internacionais, de belly dance, tribal fusion e outras modalidades, outras vertentes. Depois a gente, depois de jantar, assistimos às apresentações, temos, descemos para o salão de baile subterrâneo da mansão, que comporta 200 pessoas, e lá nós temos uma festa, uma festa de gala, com apresentações, DJs nacionais, internacionais, e onde celebramos os 16 anos da comunidade vampírica do Brasil, de todos nós que fazemos parte dos simpatizantes, das pessoas afins, que vivem no seu cotidiano, tanto a vertente do fashionismo, da produção cultural, aqueles da espiritualidade, a nossa grande festa. Na manhã do 10 de agosto a gente se reúne para celebrar os 18 anos do Dia dos Vampiros, que é uma campanha iniciada pela minha amiga, a atriz e cineasta Liz Vamp, onde basicamente nós doamos sangue na Fundação ProSangue durante o dia todo, e lá é uma campanha que visa incentivar a doação de sangue, que é algo extremamente necessário nos dias de hoje, também o combate ao preconceito, à discriminação, e incentivar a arte e a cultura como um todo. Ou seja, Kátia, não é uma campanha voltada apenas para uma comunidade, para um ethos, para uma identidade. É uma campanha onde nós unimos pessoas que amam a arte, que amam trabalhar com a arte, ou interagir, consumir, viver a arte, e juntos fazemos a diferença na vida de pessoas que a gente nunca vai conhecer, que a gente nunca vai saber quem são. Verdade. Mas muito bem colocado, eu particularmente sou super a favor, você sabe que eu gosto de campanhas, quando você compartilha, eu faço questão de passar para todas as pessoas, quanto mais consciência, melhor. Às vezes, você falando, as pessoas podem não entender no primeiro momento, mas o teu trabalho, ele é muito sério, e nós estamos falando de um conhecimento profundo, não é uma moda, não é uma coisa sem estrutura. Conheço o Lorde há bastante tempo, o suficiente para saber o quanto ele é responsável por fazer este trabalho à frente de tantos, e agradeço muito a sua presença. Eu gostaria que você deixasse, assim, uma mensagem para o nosso internauta, para o nosso telespectador, sobre o seu trabalho, que ele é muito sério, e ele tem um... eu acredito que uma energia para aqueles que precisam desse chamado. Sim, é um trabalho, eu estou comprometido, tenho meu compromisso há mais de duas décadas, há 15 anos tornei tudo isso público, né? Há 13 anos eu fundei uma discreta sociedade chamada Círculo Estrigoi, dedicada principalmente à pesquisa e à prática de uma cosmovisão vampírica, onde a gente possa espreitar, caçar e dar cabo de tudo aquilo que nos traz ressentimento, auto-engano, e encontrarmos aquilo que nos desperta sentido, um pouco de conforto, não para estacionarmos, mas para tomarmos fôlego, tomarmos um pouco mais de vitalidade e olharmos para a escuridão com um olhar refulgente, um olhar brilhante, e possamos encontrar o seu lado mais regenerador, o seu lado mais criativo, possamos dar um fim em toda a nossa fadiga e, quem sabe, assim, podemos gostar mais das pessoas que estão ao nosso redor, entendendo os seus contrastes, seus antagonismos, suas oposições e os valores e princípios que elas interlocutam para si, para nós, mas que principalmente possamos conviver, coexistir. Porque são tempos, como vocês sabem, de extremo antagonismo, extremo... Preconceito, né? Extrema insensatez, extrema falta de medida. Verdade. E pessoas querem fugir das suas vidas, fugirem das suas vidas, se escondendo atrás de narrativas, políticas, de dogmas, de ideologias, tudo para não arrumarem o quarto, tudo para não lavarem a louça, tudo para não conviverem com a pessoa que simplesmente não gostam. E a gente acha que a vida é o contrário. Nós temos que conviver com todos e, principalmente, tomar conta da nossa família, dos nossos amigos, dos nossos colegas de trabalho e tentarmos, na medida do possível, fazermos algo pelas comunidades, pelos bairros onde estamos inseridos. Perfeito. Essa é a pegada da cosmovisão vampírica, essa é a pegada da comunidade vampírica do Brasil. Muito obrigada, Lorde. Bem, o programa hoje já está encerrando. Eu agradeço muito a participação de todos. Lorde, gratidão. Gratidão, Kátia. Volte sempre. Com todo prazer. Até a próxima semana. Programa Enigmas.